Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no BL. Sem mistérios, Alain Mineiro permanece no Fortaleza, assim como o treinador Rogério Senne. O presidente Marcelo Paes ali anunciou na sua coletiva que o meia Alain Mineiro permaneceria no Fortaleza pra Série B. Alain Mineiro também tinha confirmado ao repórter Anderson Azevedo, da Rádio Tribuna, Band News FM, que permaneceria no Fortaleza. O futuro do Alain Mineiro ficou ali incerto, depois de ter recebido sondagens tanto do Vila Nova quanto do Paes Sandu. Mas o meia permanece no clube, no Fortaleza, que ele tem contrato até o final de 2019. É bom deixar claro isso. Alain Mineiro chegou ao clube, ao Fortaleza, com um contrato de dois anos. E a tendência é que ele cumpra esse contrato. Alain ainda não conseguiu desempenhar seu grande futebol dos tempos ali de Bragantino, Ferroviária e Vila Nova. Mas a gente sabe que ele tem um enorme potencial, tanto que foi apostado nele num contrato longo, maior do que os demais, né? E se aposta muito nele sim pra essa Série B. Alain ainda não conseguiu balançar as redes ou dar assistências pra gol. Se espera muito disso nele na Série B, que o técnico Rogério Seng, que também permanece, consiga dar mais oportunidades pro meio campo aplicar seu futebol. Muitos falam também do condicionamento físico do atleta, dizem que ele está acima do peso e tudo mais. Eu não sei o peso exato do Alain Mineiro, nem o peso ideal do Alain Mineiro. Mas o que eu posso afirmar é que o Alain nunca terá o corpo do Derley, por exemplo. São biotipos diferentes. O Alain é aquele biotipo. Ele pode afinar um pouquinho mais? Talvez. Mas ele jogou no Vila Nova, mais ou menos, com aquele corpo. Na Ferroviária, mais ou menos, com aquele corpo. Sua carreira inteira com esse corpo. Porque aqui no Fortaleza não daria certo. Se estiver um pouco acima do peso, que os fisiologistas, preparadores físicos, vão em cima dele. E faça ele perder esse peso, porque ele será um jogador de suma importância nessa caminhada na Série B. E de novo, que o técnico Rogério Seng dê mais oportunidades pro atleta. Que na final contra o Ceará, na que a gente saiu derrotado e perdemos o título, só entrou porque a torcida pediu bastante. Cretou bastante Alain Mineiro, Alain Mineiro, Alain Mineiro. Ele não entrou tão bem. Falta de ritmo ali atrapalhou um pouco. Mas tentou, né? Ele até falou que ele queria poder contribuir mais. Que ele consiga contribuir na Série B. Só desejamos aqui sorte ao atleta, porque a gente sabe que talento ele tem. Você gostou ali desse veredito que Alain Mineiro fica no Fortaleza? Comenta aí embaixo. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Valeu, abraço! E aí